Eu fiquei quase um mês sem vir ver essa figura aqui e olha como é que eu sou recebida. Hein, filho? Beto! Tava saudadinho? Tava saudadinho? Tava saudadinho? Tava saudadinho? Vai! Vamos! Ali do lado! Eu de perto assim nunca vi também desse tamanho. Não se deu, né? Não, ainda bem que a música fosse. Não, não. Se ele fosse vado, ele já nem te nem descer do caminho. Não, não. Ele é muito descarregado, né? Ele fez vado. 132 boi. 600 de média. O que foi? 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 O que foi Respeita a história do Dudu Respeita a história do Dudu